Bom dia, boa tarde, boa noite, fala pessoal, beleza? Saiu o primeiro trailer de Joy Jan and Ear Back in the Grove. O jogo, que inicialmente foi lançado no Mega Drive, chega no que vem para PC. A dupla vai em busca de construir sua nave. Se liga no trailer aí, o jogo parece estar bem divertido. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal. Não gostou? Deixe seu comentário aí para a gente tentar melhorar. Falou, galera. Até mais. Tchau. Tchau.